Tem coisas que vem na reciclagem, que vem no meio das sucatas, mas não dá para vender como sucatas. Como essas duas mocinhas aqui, olha que coisa mais linda, essas máquinas. Eu acredito, Geane, que essas máquinas já teve na casa da metade dos moradores na década de 80 ali, né? Porque antigamente, né, Geane, era difícil a gente comprar uma roupa numa loja. Então, nossa mãe, nossas avós, elas tinham o dom de costurar. Eu já costurei tanta coisa com essa máquina, eu já costurei couro, já costurei tecido grosso, jeans, eu já costurei muitas coisas mesmo. Eu passei um tempo da minha vida, quatro anos, trabalhando como artesão e nessa época eu fazia cinto de couro. E eu usava uma máquina dessa, Geane, para costurar os couro, porque essas máquinas aguentam. Então, essas máquinas, a gente não vai jogar na sucata, não. Não vai, não. E muito menos essa vitrolinha, né, Geane? Mostra aí, Geane, essa vitrola linda. Olha aí, é antiga, né, Tassísio? Geane, essa vitrola eu não lembro dela. Eu acho que é mais antiga do que eu. Eu também, Tassísio, eu não lembro dela, não. Se alguém lembra aí dessa vitrola, se está faltando alguma parte dela, mostra para o baixo, assim, Geane. Olha, dá uma olhada aí, família, a parte de baixo dela. Se vocês conhecem essa vitrolinha aí e sabem se está faltando alguma peça aqui ou não, só a tomada mesmo para estar ligando ela. Se ela dá um som bacana, se vale a pena recuperar ou para guardar de enfeite, né, Geane, na estante, como uma relíquia, né? Porque ela é muito linda. Então não vamos vender também essa vitrolinha na sucata, não. A gente vai vender essa vitrolinha particular, né, Geane? Isso. E essas máquinas aqui, Geane, tu vai querer ficar com uma? Tu vai querer que eu arrume uma dessas? Isso, eu quero uma para mim. Ô, Geane, eu vou fazer umas limpezas nessas máquinas para ver se elas costuram, Geane. Elas estão coladas um pouco, ó, ó, tá coladas, tá vendo, Geane? É só fazer uma lubrificação, Geane. Isso aqui eu tiro de letra. Isso aqui é só fazer uma lubrificação boa aqui, ó, que elas voltam a funcionar. Vou ver aqui se ela... A minha profissão não mexe com essas coisas, não. Então, Geane, eu vou passar aqui esse... Estou passando aqui esse antigripante para ver se ela descola. Depois eu faço uma lubrificação nela e vou colocar essa maquininha para costurar. Opa! Vamos ver se ela vai descolar. Olha lá, já está mexendo. Já está mexendo até a agulha. Aqui tem que apertar aqui, ó, Geane. Olha, aqui, ó, está travado, ó, ó, está travado. Dá para botar antigripante? Dá para, eu vou ter que desparafusar aqui essa tampa e vou colocar antigripante nela todinha. É, para ela se descolar. E vou lubrificar ela com óleo Sige, né, que é o óleo dessas maquininhas. Vamos ver. Opa! Opa! Opa, olha aí, ó. Já levantou a agulha. É que ela está com a linha, está travada aqui, ó. Deixa eu tirar a bobina dela. Eu vou tirar aqui a bobina. Olha. Deixa eu tirar aqui a bobina. Está aqui, ó. Família, é muita coisa bacana. Ela vem com a bobina. É, vem com a bobina, Geane. Que legal. Eu vou fazer aqui, ó, para ela ir amolecendo aqui qualquer sujeira, né, qualquer ferrugem. Olha aí, ó. Já está liberando, já. Já está liberando. Olha aí, ó. Olha lá. Geane, isso daqui é só uma lubrificação. Eu vou desmontar ela, viu? E vou deixar uma máquina correta para você fazer suas costurinhas. Pode ser? Sextou. A gente quer um trocadinho, né, para não passar o carnaval liso. Então, vamos vender essas latinhas que estão aqui, ó. Nesse depósito, está pagando um preço até bacana. Acho que está pagando R$ 5,50. E vamos vender lá também esses ferros aqui, ó. Vamos vender esses ferros aqui, que é um ferro fundido. Deixa sempre com N. A palavra é fundido, com N. Olha aqui, ó. Isso daqui, só aqui, eu acredito que a gente vai faturar mais ou menos aí uns R$ 70 a R$ 80. Então, vamos vender também com as latas, ferro miúdo, o fogão. Então, vamos ver quantos vamos faturar com essa sucata. Esse fogão, ele está muito judiado. Ele está sem as bocas. Isso daqui, ó. Essa parte aqui de inox, pode ser que seja inox puro e pode ser que seja inox ferroso. Tem outro valor, melhor que é a lata. Isso daqui também, ó. Às vezes é alumínio. Aqui dentro, ó. Vou tirar aqui para vocês verem. Dá para mostrar aqui, gente? Você abaixou um pouquinho aí? Está vendo lá dentro? Essa parte aqui, ó. Tá. Ali, ó. Aqui dali é antimônio. Aqui também é antimônio. Se você tem tempo e quer e tem paciência para tirar, vale a pena. Porque esses metais, eles são metais finos. E ele tem outro valor. A lata é 55 centavos, é 50, né, Jane? Ou é 55? 55, velho. 55 centavos o quilo. Pelo menos não estava, né, Jane? Isso. Então a gente vai vender esse fogão do jeito que está aqui mesmo. Na lata, a 55 centavos o quilo. E aí, câmera, ajuda a nós? Agora é a hora do câmera entrar em ação. Ele vai de lá. Pode botar ele assim de costa mesmo. Aí. Então vamos vender três tipos de ferro. É o lata, é o ferro miúdo e é o ferro fundido. Com N. A gente sempre vende nossa sucata aqui. É Santa Rosa. Vamos pesar logo os ferros fundidos. Mas é ruim de dizer esse nome. Fundido. Mas tem que ver. Vai ser um N. Parabéns. O que vai dar essas campanhas? Acabou? Vamos pesar os ferros miúdos. Oitenta reais já está garantido. Porra, rapaz. Dá para comprar uma cervejinha para tomar agora no carnaval. Parece até que eu bebo. Eu não bebo. Não, se eu tomar uma cerveja é uma cerveja por mês. Eu não bebo. Vamos tirar o pé ao miúdo. Opa! Vou dar o pé. Vou dar o pé. Vou dar o pé. alar o pé. Essa barra. Esse aqui é só isso? Nossa, não dá dó. Encheu? A pesada não é. Acabou, é só isso Fechou, ferro miúdo né É só isso, fechou Olha ali gente, ferro miúdo Ferro miúdo deu 54,5 kg Agora vamos pesar as latas Vai cair mais coisa aí É só isso você que peça essas separadas? pode ser então essas latas deu quanto Geane? 43 quilos e meio ô Geane ainda tem mais lata lá em cima tem as latas e tem latinha vamos tirar as primeiras latas para encerrar a pesagem da lata de ferro né? lata de ferro o bag de lata vamos ver quanto que deu redondo? redondo, 50 quilos é as latinhas desconta quanto aqui do bag esse é menor, 1 quilo e meio 1 quilo e meio vai ser descontado Geane? vai ser descontado 1 quilo e meio vai ficar 14 quilos e meio boa família eles pagaram 1 real no ferro fundido pagaram 55 centavos na lata e 70 centavos no ferro miúdo total dos nossos materiais deu 254 reais sim, as latinhas esqueci de falar o preço 5 reais e 50 só que o dinheiro está comigo Tarcísio não tem como você nem tocar não posso tocar não né? dessa vez eu fiquei tudo pra mim é meu vou tomar uma no carnaval tchau gente bom carnaval pra todo mundo bom carnaval pra todo mundo tchau